Muito bem, olá pessoal, Parkinson está aí, vamos que vamos para mais um Maxi Analisa, esperando um pouquinho o pessoal entrar, cadê o chazinho? O chazinho está aqui. Muito bom, eu não vou demorar muito, viu Matheus, vou começar já a fazer, porque eu sei que isso fica gravado depois e outras pessoas podem assistir, tá bom? Lembrando que sempre no final da live eu deixo em aberto para as pessoas fazerem alguma pergunta a respeito de cirurgia ortognática, enfim, alguma dúvida que tiver, tá bom? Bom, então vamos começar, certo gente? Espero que a pessoa dona do rosto esteja presente, bem difícil, acho que só de todas, essa é a sexta Maxi Analisa que eu faço, só uma pessoa, um dono do rosto que estava presente no dia da análise, né? Então, mas não tem problema, e quem estiver aí na hora do final e quiser fazer uma pergunta, pode fazer, tá bom gente? Eu vou começar então, vou só desativar os comentários, pronto, vou desativar os comentários. Gente, vamos lá então, tá? Olha só esse rostinho desta moça, pois é. Essa mocinha, eu sempre começo, né, falando muito do... Ai que bom gente, o cara que já me deu no coração, não sei quem foi, obrigado. A gente sempre fala muito da questão do padrão, do perfil, né? E aí, eu sempre falo, ah, olha, o perfil é convexo, o perfil é côncavo, né? O que que significa isso? O perfil convexo é o perfil mais redondinho, o perfil côncavo é o perfil mais em U que a gente fala, né? Em C, na verdade, desculpa. E aí o que acontece? Quando a gente olha esse perfil assim, batendo de longe, né? Parece que ela tem um padrão 1, né? É, parece que ela é uma face harmônica, retinha, não é um padrão 3, nem 2, ela não tem uma face nem convexa, nem côncavo, olhando assim, por conta da projeção do queixo dela. Concorda? A projeção do queixo dela tá boa, né? Pois é. Mas, é óbvio que vocês batem o olho no rostinho dela e já dá pra perceber que tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa que não tá certa. Vamos lá, que agora eu vou realmente esmiuçar o que que são esses probleminhas, tá bom, gente? Primeira coisa, tá? Na vista de perfil, tá bom, gente? A gente vê o quê? Um ângulo nasolabial que tá com uma tendência de tá aberto, tá? Ele tá ali de um normal para aberto, esse ângulo nasolabial, certo? O que que significa isso? Já me acende uma exclamação no que diz respeito à ortodontia. Porque assim, gente, o suporte desses dentes aqui, ó, desculpa, o lábio de cima, vamos melhorar o raciocínio, o lábio de cima, tá? A projeção do lábio de cima se dá também por conta da posição dos dentes de cima, tá? Então, se eu vejo aqui um ângulo nasolabial que tá um pouco aberto, isso já me dá ali uma dica de que pode ser que ela tenha esses dentes da frente um pouco retraídos, puxados pra trás, tá? Isso pode ser, pode ser que seja uma coisa presente aqui no rosto dela, tá bom? Aí, beleza, já vou voltar pra esse ponto. Olhando aqui embaixo, né, no terço inferior de face, a gente olha o que mais, além disso? O ângulo mentolabial, tá? Que é onde tem essa covinha aqui, ó, bastante pronunciado, bastante, muito fechado, tá, gente? É um ângulo muito, muito, muito fechado mesmo, tá? Então, o que que isso me indica? Que ela tem uma retrognatia severa, provavelmente, tá? O que que significa isso? Uma mordida classe 2, uma mordida lá pra trás, tá bom? Ah, mas o queixo dela tá numa posição boa. Sim, o queixo dela é bom. Ela tem um bom, uma boa projeção óssea de queixo, de mento, tá? Mas isso não quer dizer que os dentes podem estar lá pra trás, tá? E pode ser isso já natural dela e pode ser também decorrente de alguma mecânica ortodôntica, tá? Mas pela outra característica que eu ia comentar com vocês, que é a distanciamento cervical, que é justamente essa distância que vem daqui até o pescoço, do queixo ao pescoço. Ela é curta, tá? Ela tá, é um pescoço encurtado. Então, opa, provavelmente uma retrognatia, tá? De novo, eu não tenho a mordida dela, tá? Eu não, é uma análise parcial da face, apenas com base nas características faciais. Mas, eu diria, né, que essa pacietezinha, então, ó, só uma coisa, um selamento labial compressivo também, tá? Um selamento labial bastante compressivo. E uma face mais curta, tá? O selamento labial compressivo, que é esse selamento assim, ele tá presente no paciente que tem a face mais curtinha, tá bom? E pode ser também decorrente do classe 2 severo nesse caso aqui, tá? Então, basicamente, finalizando esse caso, eu diria que ela provavelmente é uma paciente classe 2, tá? De oclusão classe 2. Pode ser aqui, tem indícios de que ela teve uma compensação ortodôntica, provavelmente com extração de pré-smolares superiores, esses dois dentes aqui, tá? O primeiro dente logo depois do canino, tá? Pra poder fazer o quê? Puxar os dentes daqui de cima pra trás, pra tentar encaixar a mordida dela, porque a mordida dela tá lá no fundo da mandíbula, tá bom? O que que faz com que a paciente fique com o perfil birretruso, tá? Ela tem uma birretrusão, maxilomandibular, todo o rosto dela é pra trás. Mas, gente, chama atenção aqui pra vocês, isso é altamente problemático no sentido de padrão respiratório, com a respiração, principalmente no que diz respeito a sono, tá? Então, aqui a via aérea dela deve ser uma via aérea bem comprometida, acredito que ela deva ter queixa de ronco, não conheço o paciente, não sei, não tô avaliando, estou realmente levantando hipóteses com base na face dela, tá? E com base na minha experiência também. Ela deve ser uma paciente que se fizer uma polisonografia, que é o exame do sono, provavelmente vai detectar alguma alteração aqui respiratória, tá? Do que diz respeito a distúrbio respiratório do sono, como uma salse, uma síndrome da apneia do sono, ou um ronco primário associado a esse padrão de face, tá? Porque ela é birretrusa, tá bom? E o que que engana? O queixo. A ponta do queixo engana todo esse perfil. E provavelmente foi por conta disso que ela mandou pra mim, pra analisar. Porque ela deve ficar na dúvida, por que que meu queixo tá lá pra frente? Só que minha mordida tá estranha, né? E se a mordida tá encaixada, foi porque justamente eu feito uma mecânica de compensação. O que que você indica aqui, doutora? Cirurgia ortognática, gente. Cirurgia ortognática, sem nem pensar duas vezes, essa paciente teria muito benefício, principalmente funcional, tá? Lembra que eu acabei de falar da respiração. Então, no sentido de distúrbio respiratório do sono, eu tenho certeza que essa paciente iria se beneficiar muito, tá? E com certeza a parte oclusal, sem dúvida nenhuma, também, tá bom? Então é isso. Deixa eu abrir agora aqui os comentários. Se alguém dos cinco que tá aí, quiser me perguntar alguma coisinha, pode perguntar, tá? Eu vou esperar aqui um minutinho enquanto eu dou um gole no meu chazinho. Vocês têm alguns minutinhos aí pra perguntar alguma coisa. Quem quiser perguntar, pergunta agora. Senão eu já vou encerrar a live, tá bom? Ela vai ficar salva, como eu sempre deixo, tá? E qualquer coisa perguntem também lá nos comentários. Ah, que legal. É só você mandar pro meu inbox, tá bom? E aí você tem que mandar uma foto de frente e uma de perfil, com o rosto bem relaxado, o lábio tem que estar solto, relaxado, sem forçar. De preferência, pede pra alguém fazer a foto pra você, tá? Vai te ajudar muito, tá bom? Aí você vai entrar numa filhinha. Eu tenho aí alguns pacientezinhos antes pra analisar, mas aguente firme que chegue a tua hora, tá bom? Pode mandar lá pra mim que eu vou colocar na fila de espera. E obviamente também, né, tem que permitir que a análise seja postada publicamente, porque eu vou publicar o seu rosto na net, tá bom? Certo? Nenhuma mais pergunta? Acho que foi bem interessante esse caso, pra chamar atenção aqui, principalmente da parte respiratória, tá? Essa pacientezinha é uma pacientezinha que merece uma atenção, tá bom, querida? Procure um cirurgião, um especialista, tá? Pra analisar o seu caso mais propriamente, especificamente, a respeito da oclusão, pra você ter tratamento, certo? Tá bom? Gente, queridos, tudo de bom. Beijo pra vocês. Me mandem coraçõezinhos. Clique ali, o Arthur entrou. Oi, Arthur, obrigada pelos coraçõezinhos. Pode me mandar likes, tá bom? E vai ficar salvo aqui, tá bom, gente? Grande beijo pra vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho